No vídeo de hoje você vai aprender como ganhar dinheiro com blogs de nicho. Ideal para você que não quer aparecer na internet, mas está disposto a arregaçar as mangas para ter o seu negócio digital. Vamos lá! Olá, eu sou a Cineia e o vídeo de hoje é ideal para você que quer começar o seu negócio na internet sem mostrar a cara, que é criando um blog. E nós vamos falar mais especificamente sobre blogs de nicho. O que são blogs de nicho? Eles são blogs voltados a assuntos específicos, por exemplo, como aprender inglês. Você pode criar um blog inteiro somente em torno do termo como aprender inglês. E dentro desse blog você vai desenvolver esse termo em várias abordagens diferentes. O objetivo aqui é atrair muita audiência de forma orgânica, ou seja, de forma não paga através do Google e dos outros mecanismos de busca. E dessa forma, dentro desse blog você vai vender qualquer produto. Então, afinal de contas, como que você vai criar esse blog? O primeiro passo é escolher o nicho que você vai atuar. Qual que é o ramo que você vai conseguir produzir conteúdo, que você vai conseguir manter sua atenção naquilo. É muito importante nessa hora que você escolha um assunto que você goste, tá? E se você mesmo que vai escrever os artigos para o seu blog, que seja um assunto que você domine ou tenha capacidade de desenvolver esse domínio. Porque você vai precisar produzir muito conteúdo. Na internet você não vai conseguir ganhar dinheiro sem fazer nada, tá? Você precisa sempre, eu sempre falo aqui no canal, né? Sempre fornecer valor para outra pessoa para ter valor de volta. E aqui no caso do blog o valor vai ser através de artigos. Então as pessoas vão lá no Google e vão digitar lá determinada busca e vão encontrar os artigos do seu blog e entrar no seu blog para ver aqueles artigos. E junto disso você oferece também uma solução que geralmente é um produto que é aí que você vai ganhar dinheiro. Então o primeiro passo é escolher o ramo que você quer atuar. Você gosta de cozinhar? Você gosta, você sabe falar inglês? Sabe como aprender inglês? Você aprendeu de alguma forma específica? Você gosta de qualquer área que seja, que seja bem específica? Você sente muito prazer trabalhando com aquilo? Então é isso que você precisa escolher. Se você ainda não sabe do que você quer, uma das maiores dificuldades que eu vejo de quem está começando na internet é não saber o que quer fazer, faça uma listinha, comece listando tudo o que você sabe fazer. Depois veja o que você mais gosta. Dessa forma, colocando no papel, e eu peço que você faça isso no papel mesmo, porque você vai estar ali trabalhando também vários sentidos ali na hora que você escrever, pra que você tenha aquela coisa visual mesmo, pra você comparar ali o que realmente é importante pra você. E é interessante você trabalhar isso como um negócio. Então liste tudo o que você sabe fazer e que você gosta ali na mesma lista. Você vai colocando um peso naquilo ali e vê o que mais se adequa, o que você realmente quer e vai gostar de fazer, porque você tem que gostar. Você vai trabalhar com aquilo ali no dia a dia. Então é muito importante você também falar, realmente eu consigo trabalhar com isso aqui todos os dias, isso vai me fazer feliz em algum momento. Então é muito importante isso. Então tá, o primeiro passo é determinar o seu nicho. Já o segundo passo é você escolher o produto que você vai vender. Uma vez que você sabe com o que você quer trabalhar, você precisa saber como que você vai ganhar dinheiro em cima de todo esse trabalho. Afinal de contas, você não tá abrindo uma ONG, você precisa ter retorno financeiro até pra esse trabalho se tornar sustentável, né? Pra que você seja capaz de manter aquilo, aquele blog atualizado, aqueles artigos que ajudam as pessoas, mesmo que elas não comprem o produto, vão estar ajudando muitas pessoas, mas pra isso tem que sempre ter o produto. Pra quem quer, sempre terão pessoas que querem dar um passo além, que querem resolver o problema de forma definitiva, é pra essas pessoas que você vai estar oferecendo o produto. Então escolha um produto que se adeque bem e que seja a solução de uma forma mais aprofundada de um problema dessas pessoas que vão vir em busca disso. Então no exemplo que eu citei anteriormente de um blog de como aprender inglês, você pode vender nesse blog um curso de inglês. Se você entrar aí nas plataformas de afiliados como Eduzz, Hotmart, Monetize, você vai encontrar dezenas de cursos de inglês, de materiais, de apostila, bastante coisa legal mesmo que você consegue se afiliar, pegar o seu link e colocar lá no seu blog. Então procure sempre ali um produto que se adeque bem àquela audiência que você está criando. Então esse é o segundo passo. Depois pense qual será o nome do seu blog. Se você vai trabalhar um termo de como aprender inglês, o nome do seu site pode ser como aprender inglês. Nada impede você de usar um nome genérico, que seja com a palavra-chave que você vai trabalhar, mas é claro, faça ali um maluguzinho, um desenhinho legal pra dar um pouco de personalidade também, pra não ficar tão genérico assim. Vai lá depois, escolhe um domínio, entra no site registro.br, registra o URL ali como aprender inglês.com.br. Essa URL provavelmente você não vai encontrar, já deve existir, mas tenta criar um link que seja bem explícito ali sobre o que é o seu blog. Porque esse link, se ele contiver essas palavras-chave de aprender inglês, digamos que sejam as palavras principais nesse caso, se ele tiver essas palavras-chave ali naquele link, também vai ajudar em todo esse ranqueamento. E o forte aqui do seu blog, mais importante em tudo isso aqui, você vai ver do que a gente vai falar mais pro final desse vídeo, que é você ter esse ranqueamento, é da onde você vai tirar as visitas do seu site, que é de onde virão os seus clientes. Então, muito importante também que o seu link não seja uma palavra que as pessoas não conhecem, uma palavra irrelevante pra aquele nicho que você escolheu atuar, tá certo? Depois de registrar esse seu link, o domínio do seu site, .com.br, vai também e crie o seu blog. Desenvolva esse seu blog, eu recomendo que você faça usando o WordPress, que é um CMS, um gerenciador de conteúdo muito legal, o melhor gerenciador que eu conheço pra blogs. Aqui no canal eu tenho vídeo falando sobre o WordPress, onde eu ensino como criar um blog grátis com o WordPress.org. Assista esse vídeo, eu vou deixar no card aqui também, vou deixar na descrição do vídeo, pra você ver depois como criar o seu blog de forma gratuita e começar já, né, a criar essa audiência. Então, vai lá, cria o seu blog, depois de criar o seu blog, é hora de você começar a alimentar esse blog. Alimentar é o quê? É você adicionar conteúdo mesmo, é você escrever artigos. Não faça artigos irrelevantes, tá? Crie sempre artigos com o máximo de relevância possível, e trabalhando sempre em palavras-chave derivadas da sua principal. Então, por exemplo, se a sua palavra principal, master do seu site, é como aprender inglês, porque você quer atrair pessoas que querem aprender inglês, pra vender um curso, né, de inglês, você vai trabalhar artigos de como aprender inglês, escutando música, como aprender inglês, assistindo séries da Netflix, como aprender inglês. Então, vai ter sempre ali a palavra-chave no título, você vai estar otimizando bastante todo o seu conteúdo voltado pra essa palavra-chave master, mas você vai estar derivando ela e dando mais conteúdo pras pessoas, dando mais opções pros mecanismos de buscas indexar o seu blog e trazer cada vez mais pessoas. Então, se mantenha sempre nesse assunto, mas com abordagens diferentes, dando soluções diferentes, né, você vai estar dando soluções pras pessoas de formas diferentes e ajudando de verdade as pessoas, porque não, né, todo aquele conteúdo vai servir pra ajudar as pessoas de forma gratuita. Quem quiser realmente se aprofundar e avançar, vai clicar nos seus links, onde você vai estar sempre nos seus artigos, né, falando, olha, se você quer realmente aprender inglês de uma vez por todas, clique nesse link e conheça o treinamento XYZ, que vai, né, te ajudar com isso. Então, basicamente, vai ser essa a sua abordagem, criar conteúdos pra atrair pelo mecanismo de busca, de forma gratuita, então você não vai precisar nem gastar dinheiro com o anúncio pra ter as pessoas vendo seus artigos. E nesses artigos você consegue sempre de forma contextual, não forçada, né, pra não ser aquele vendedor chato, sempre de forma contextual mencionar que tem um curso que vai ajudar a pessoa que quer dar um passo além. E com relação aos tamanhos dos artigos também, que eles tenham aí pelo menos 800 palavras, tá? Isso eu acho que é um mínimo pra um artigo decente pra você ter no seu blog. Ah, esse meia, mas eu não sei escrever artigo, eu não gosto de escrever, isso é muito normal, tá, gente? Eu, quando eu criei meu primeiro blog, lá em meados de 2004, eu não gostava de escrever, eu detestava escrever, eu sou uma pessoa de exatas, mas eu acabei aprendendo, hoje eu gosto de escrever, tô atualmente escrevendo um livro meu, só que assim, eu me esforcei pra aprender, né, como não é uma coisa natural de uma pessoa de exatas, eu tive que me esforçar pra aprender. Aí você decide se pra você vale a pena você se esforçar pra aprender, pra fazer o seu blog dar certo, construir seu negócio na internet sem aparecer, tendo um blog de nicho, né, criando o seu blog e crescendo ele. Ou você pode pagar outras pessoas, né, entra no site aí como o Orkana, né, orkana.com.br, uma coisa assim, digita no Google lá, Orkana, e você vai encontrar vários profissionais lá que vão poder te ajudar com isso. Daí são pessoas realmente profissionais que têm essa habilidade, que gostam de fazer isso e que vão te dar excelentes artigos. Mas aí você vai ter que, obviamente, pagar esses profissionais por esse serviço. A realidade é que ou você faz, se desenvolve, se esforça pra fazer, ou você paga alguém pra fazer pra você. Se você tem condições de pagar, você pode começar aí contratando um artigo por semana e se você pagar, conseguir um artigo por R$50, que é possível você conseguir, você vai investir no seu blog, no seu projeto, R$200 por mês em artigo. Então pode valer a pena se você tem, né, se você dispõe desse investimento. Mas na minha opinião, é ideal que você mesmo escreva, desenvolva, até porque vai ter ali também a sua personalidade, isso vai criar uma audiência muito mais fidelizada e com o tempo, por que não, você pode, né, pegar esse blog, transformar um canal, transformar em outros canais, em outros ativos pra você atrair a audiência e continuar vendendo produtos, às vezes até seus próprios produtos. Então pense sempre lá na frente. Quanto mais você se desenvolver, mais você será capaz de desenvolver o seu negócio e ser independente das outras pessoas e de ficar tendo custos aí, muitas vezes, desnecessários. O ideal é que, no início do seu blog, você, ao publicar seu blog, você já coloque lá de cara uns 15 a 20 artigos, já pra que o Google encontre o seu blog, já comece a indexar e aparecer nas buscas. Depois, você vai criando aí um artigo por semana, daí você vai conseguir dar conta de um artigo aí por semana e daí vai publicando assim, sem parar, sempre o seu blog vai crescendo. É claro que, quanto mais, melhor, né, só não esqueça da qualidade, mas se você conseguir publicar todos os dias, melhor ainda. Vai aparecer muito mais nas buscas, né, porque o Google vai ter muito mais do que encontrar dentro do seu site. Então, você pode fazer desse jeito também. Mas se você, né, vai mais devagar, não tem, não consegue fazer, produzir tão rapidamente assim, pode ser sim, um por semana, né, lembrando de, desses 20, 15, 20 iniciais ali, que vai fazer bastante a diferença, vai dar um impulso também inicial, pra trazer as pessoas, né, um tráfego gratuito pro seu site. Não esquece sempre de contextualizar ali nos seus artigos os links pro produto e também nas barras laterais do seu blog, colocar banners, né, pro produto que você quer promover. Pode ser mais de um produto também, você pode promover um curso, uma apostila, pode ser de produtores diferentes, porque você como afiliado tem essa liberdade, né, de promover mais de um. Então, podem ser opções diferentes, mas sempre ali de forma contextual e de uma forma não desesperada, né, de uma forma que seja agradável pra quem entra pra ler um artigo, que seja agradável pra essa pessoa estar ali lendo o seu blog, tá certo? Agora, muito importante com relação a esses artigos é que eles, eles sejam trabalhados com SEO dentro, em todo o contexto desse artigo. Se você for pedir pra um profissional, pagar um profissional pra fazer, fale isso pra ele que é muito importante, ele tem que ter conhecimento dessas técnicas. Hoje em dia, né, os redatores de internet, eles já têm essa skill, já sabem bastante como fazer isso, mas sempre observe porque tem profissional que ainda não sabe trabalhar com artigos pra internet. Então, deixe sempre claro que isso é sua prioridade, tá? Sempre, otimização SEO dentro dos artigos. Se você mesmo que vai fazer, eu tenho um vídeo aqui também no canal onde eu falo sobre SEO pra blogs, eu vou deixar aqui no card também e na descrição desse vídeo. E você vendo esse vídeo, você já vai ter uma ideia de como utilizar as palavras-chave pra ranquear melhor aí os seus artigos pros mecanismos de busca, tá? Pra você aparecer mais vezes. Sem otimização fica mais difícil, né, de você acelerar esse processo de crescimento do seu blog. principalmente, vai demorar ainda mais pra você ganhar dinheiro com o seu blog. A lei geral da internet, do marketing digital, de crescer o seu canal no YouTube, de crescer o seu blog, o que quer que seja, a lei geral é tráfego. Você precisa atrair pessoas pro seu blog. Pra atrair pessoas pro seu blog, você precisa produzir conteúdo. E pra que você tenha relevância, pra que o Google continue mandando pessoas, esse seu conteúdo precisa ser relevante e principalmente fazer o conteúdo otimizado com SEO pra ter mais incidência ali nas buscas na hora que as pessoas digitarem por aquilo ali. Vai ficar mais fácil de o Google entender do que se trata o seu artigo se você souber como conversar com o algoritmo. Então não esqueça, a palavra mestre aqui é tráfego que vai ser gerado através do mecanismo de busca. Pra isso você precisa de conteúdo relevante e de qualidade com otimização SEO. Então é isso, se você curtiu esse vídeo se inscreve aqui no canal porque aqui no canal eu falo sobre marketing digital, falo sobre estratégias pra você crescer na internet e criar o seu negócio na internet. E se você quer saber como se desenvolver nesse meio digital é aqui que você vai encontrar as respostas. Então se inscreve, não esquece também de curtir esse vídeo e principalmente compartilhar ele pra que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.